Olá, está começando o programa Fala Candidato Especial Vice-Prefeitos aqui no 18.2 em Sinal Aberto e no nosso YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Na História Política do Brasil, vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos assumiram o Executivo por alguma circunstância. E o objetivo do nosso programa é possibilitar a você, eleitor e eleitora, que conheça os parceiros de chapa dos candidatos a prefeito. E no programa de hoje, vamos receber o candidato Coronel Adilomar do PDT, candidato a vice da chapa de Paulo Burman, também do PDT. Muito obrigado pela sua participação, candidato. Nós que agradecemos a oportunidade. Certo. Foram convidados a participar do programa todos os candidatos a vice-prefeito. A entrevista terá duração máxima de 15 minutos. Então, candidato Adilomar, vamos então à primeira pergunta. O seu tempo começa a valer a partir de agora. O primeiro questionamento, candidato, é que o senhor se apresente para a população de Santa Maria, conte um breve resumo da sua história, suas origens, até chegar neste momento que tu é candidato a vice-prefeito. Adilomar Silva, o Coronel Adilomar, como é conhecido pelos amigos, pelos colegas de farda, ele entrou na Brigada Militar aos 17 anos, após concluir o ensino médio no Colégio Tiradentes, em Porto Alegre. Ao longo de 32 anos, trabalhou como policial militar, sendo que desses 32 anos, 12 anos na atuação como bombeiros. Na época, o Corpo de Bombeiros ainda pertencia à Brigada Militar. Tive a oportunidade de trabalhar em várias cidades, Uruguaiana, São Gabriel, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Trabalhei como salva-vidas, no treinamento de salva-vidas, na preparação de mergulhadores, por vários anos, em 10 operações golfinhas consecutivas, tanto o litoral norte, quanto o litoral sul, quanto águas internas. Tive a oportunidade de conhecer diferentes regiões, diferentes situações sociais. Fui do Batalhão de Operações Especiais, onde trabalhei como comandante de companhia, ex-subcomandante em Porto Alegre, no primeiro BOE. Fui integrante da Força Nacional e eu acredito que essa experiência profissional que a gente adquiriu ao longo desses anos fez com que nós chegássemos aonde o senhor nos perguntou por que chegamos a compor essa parceria com o professor Burma. Há quanto tempo você está em Santa Maria? Vou contar um pouquinho para a gente. Eu cheguei em Santa Maria em 2011, vim ser coordenador regional de defesa civil, no governo Tarso, onde era o responsável, juntamente com minha equipe, por mais de 50 municípios da região central do estado, onde, por quatro anos, coordenei a defesa civil regional. Também tivemos a oportunidade de prestar algumas missões para a defesa civil nacional, onde trabalhamos no estado de Pernambuco, após alguns deslizamentos ocorridos naquele estado. Tive a oportunidade, em 2012, de trabalhar no estado do Amazonas, naquela grande enchente, na maior enchente da história do estado do Amazonas. Tenho até hoje gravado em minha memória aquele triste infortúnio que tivemos em Santa Maria, aquela ocorrência da Boate Kiss, onde, juntamente com o Gabinete de Gestão de Crise, atuamos por alguns meses, tanto no enfrentamento, nas ações de resposta imediata, quanto no apoio às famílias após aquela ocorrência. E já estou em Santa Maria há 14 anos. Certo, candidato. O próximo questionamento é o porquê que o seu candidato Adilomar colocou o nome à disposição para concorrer ao cargo de vice-prefeito nas eleições deste ano. Eu já conhecia o professor Burman do outro lado do balcão de negociações, como eu sempre dizia, como representante da Brigada Militar, como chefe de Estado-Maior do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central. Em mais de uma oportunidade, estive com o professor Burman, estive com a equipe da reitoria, negociando, trabalhando interesses da Universidade Federal de Santa Maria, da Brigada Militar e da Comunidade de Santa Maria, em projetos que tínhamos em parceria, em ações em parceria, em mais diferentes situações. Após a minha transferência para a reserva remunerada da Brigada Militar, em 2019, em 2022, eu recebi uma ligação do sargento Schuster, primo do professor Burman. O professor Burman estava, na ocasião, concorrendo a deputado federal. Para que conhecesse mais de perto o que o professor gostaria de conversar comigo, sabendo da minha liderança, pois, além da minha atuação na Brigada Militar, eu atuo com treinamento de jovens, preparação de jovens para concursos, eu sou professor de educação física, sou licenciado em educação física, cursando o bacharelado em educação física, já trabalho, sou faixa preta em Taekwondo, já dei aula, ministro aula para alunos de Taekwondo, em vários locais da cidade. E aí o professor queria nos conhecer, saber um pouquinho mais da nossa relação e contar com o meu apoio, pois, segundo ele, era importante agregar lideranças na sua campanha para deputado federal. Tive a oportunidade de acompanhá-lo numa campanha pobre, uma campanha sem dinheiro, mas numa campanha rica de argumentos, rica de subsídios, rica de ideias. Viajamos muitas vezes juntos e nesse contato, no dia a dia, conhecendo mais o professor Burman, conhecendo o cidadão Burman, conhecendo o pai de família Burman, a gente vai, comecei a perceber que era alguém que valia a pena estar próximo, que era alguém que se estivesse na política, de fato, tivesse o privilégio de ser eleito, faria a diferença que nós precisamos que seja feita na nossa política no Brasil e em Santa Maria. E, em 2023, eu recebi um convite do professor Burman para ser o tesoureiro do PDT, para compor a comissão provisória do Partido Democrático Trabalhista em Santa Maria e, desde lá, aceitando o convite, começamos a reestruturar, reorganizar, motivar aqueles filiados que estavam há algum tempo desacreditados, desmotivados, para que viessem de novo somar conosco, para que viessem lutar pelas bandeiras do trabalhismo, para que viessem ombrear conosco a possibilidade de construir uma candidatura forte, uma candidatura sólida, baseada em projetos, baseada em planejamento, para concorrermos à Prefeitura de Santa Maria. Candidato Gilomar, então, você já falou muito sobre isso, essa tua resposta. Pro eleitor que nos acompanha, como que tu avalia, tu já falou muito como é a tua relação com o candidato Burman, como que tu avalia a tua relação com o Burman, caso vocês se tornem o novo prefeito e vice-prefeito de Santa Maria, toda essa história que tu já contou para a gente. Eu penso que, como pautamos durante a nossa, as nossas negociações antes da convenção, as nossas rodadas de conversa antes da convenção do Partido Democrático Trabalhista, que as coligações se houvessem, que a nossa união com outras equipes de trabalho, com outros partidos, pois vivemos numa sociedade democrática, em que essas coligações são legítimas, são previstas legalmente, elas fossem pautadas por união de ideias, simpatia, união de propósitos. Não aceitamos, colocamos como que não fossem pautadas por trocas, por negociações, por secretarias, por número de CCs. E culminou que nós estamos concorrendo com chapa pura, inclusive, haviam outros dois pré-candidatos que abriram mão de concorrer a vice-prefeito em benefício do grupo, pois, segundo ele, o Adilomar, segundo eles, o Adilomar somaria mais nessa composição com o professor Burma, para que nós pudéssemos concorrer com mais força a prefeitura de Santa Maria. E acreditamos que é essa força que vai fazer a diferença na nossa eleição, pois não aceita-se mais, a sociedade não consegue mais ver equipes de prefeituras, secretarias sendo loteadas para diversos partidos, CCs sendo loteadas, e a administração não conseguir trabalhar num caminho único. Administrações sendo boicotadas umas secretarias pelas outras, porque são de partidos diferentes, porque o CC de uma secretaria é de um partido, de outra secretaria é de outro, e aí um fica boicotando o outro, porque são potenciais candidatos que vão concorrer uns com os outros na próxima eleição por diferentes partidos. E nós pensamos que, com o professor Burma e com o coronel Adilomar, nós vamos juntar uma equipe de técnicos, e aí o professor Burma vem de um local onde é o berço dos técnicos. E aí o Adilomar, o coronel Adilomar, vem de um local onde a Brigada Militar não pauta suas ações por questões políticas. Nós, dentro da Brigada Militar, nós temos companheiros de todos os partidos. E que se discute política dentro do quartel, sim, mas na hora que se sai para a rua, na hora que vai se fazer uma fiscalização de trânsito, na hora que vai se exigir o cumprimento da lei, o cidadão, o Luan, ele é tratado como um cidadão e não pelo partido que ele ocupa. Então, e essa composição que nós queremos trazer para a administração municipal, com técnicos, com pessoas qualificadas, prestigiando muito o funcionário de carreira. Porque o funcionário de carreira, o servidor público municipal, não consegue mais ser comandado por alguém desqualificado, simplesmente porque recebeu um ACC. Certo, candidato. O próximo questionamento é, se caso Adilomar, o coronel Adilomar, se torne o novo prefeito, o vice-prefeito, né, de Santa Maria, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, qual a principal pauta que o senhor pretende levar para dentro do executivo municipal? Se queremos resultados diferentes, temos que tomar atitudes diferentes. E acreditamos que Santa Maria, no próximo dia 6 de outubro, vai dar o primeiro passo rumo a essa atitude diferente. Quer dar oportunidade ao Adilomar e ao Burma, ao coronel Adilomar e ao professor Burma, para que constituam a equipe que vai traçar suas ações baseadas no planejamento, vai traçar suas ações baseadas na gestão estratégica, para que possamos, juntos, todas as secretarias irmanadas, caminharmos, botarmos Santa Maria de novo no rumo do crescimento, do desenvolvimento. Não podemos mais esperar que Santa Maria tenha, lembre de bons prefeitos daqui a 50 anos. Não podemos mais esperar que 50 anos para ter bons administradores em Santa Maria. Muitos dos que estão concorrendo conosco já deram a sua contribuição. É bem verdade. Não viemos com a política de terra arrasada, mas acreditamos que o novo, a oportunidade da mudança em Santa Maria é professor Burma e coronel Adilomar. E, especificamente, nós queremos ter, eu quero ter uma atuação muito forte junto à administração municipal na questão da segurança pública. O fortalecimento da guarda municipal, o cercamento eletrônico, a descentralização, o equipamento, a ampliação do efetivo são imprescindíveis. Nossos trabalhadores, aquele pai e aquela mãe que passam o dia inteiro fora trabalhando, não conseguem mais conviver com o seu filho sendo cooptado por um traficante na porta da escola. E as cidades que conseguiram mudar o padrão de segurança foi com a participação efetiva do município. Não podemos ficar nesse jogo de empurra, o município querendo jogar para o Estado, o Estado querendo jogar para a União. Não, nós temos que trabalhar junto, como a Brigada Militar trabalha, instituições federais, estaduais e municipais emanadas, Polícia Civil, Brigada Militar, sem que uma ultrapasse a esfera de competência da outra, mas nós precisamos estar juntos. Nós queremos trazer a guarda municipal como uma ação descentralizada. se lá no Guarani, se lá naquele ginásio tivesse talvez um posto da guarda municipal, talvez aquele jovem não teria morrido ali. Porque a gente sabe que onde a presença ostensiva se faz, o crime, ele talvez não, o criminoso não abandone o crime, mas ele muda de local. E é isso que nós queremos assumir esse compromisso, uma presença maior da guarda municipal, através do vídeo monitoramento, através de ações e respostas firmes. Nós queremos, inclusive, assumir um compromisso de uma atuação mais forte e firme da guarda municipal nas áreas rurais. Certo, candidato Adilomar. Nesses minutos que nos restam ainda, o nosso questionamento é o seguinte. Um espaço para o senhor com suas considerações finais e também para falar diretamente com o eleitor. Por que o coronel Adilomar quer ser o novo vice-prefeito de Santa Maria? Porque o coronel Adilomar é alguém muito inquieto. Alguém que não consegue parar, que após se aposentar já concluiu mais uma graduação. Alguém que acredita que pode fazer a diferença. Alguém que sabe do sacrifício familiar que está fazendo neste momento. Eu tenho uma filha pequena com sete anos que antes chorou e me disse, papai, quando vai terminar isso? E eu expliquei para ela o desafio que o papai estava encarando. A minha filha com 21 anos que está na faculdade, muitas vezes cheguei em casa com ela dormindo e saí de casa com ela dormindo por conta do desafio. Mas eu fui alguém que fui muito feliz nos meus anos de brigada militar. Eu só carrego no meu corpo dois ferimentos, um dedo mutilado e uma perna que só ficaram as cicatrizes de ferimentos em confrontos que a gente teve com a criminalidade. Mas eu acredito que se nós nos omitirmos, se cada um de nós se retrair, a mudança não vai ocorrer. E o Adilomar é um jovem com 54 anos apenas, com plena capacidade intelectual, com muita capacidade de gestão e disposição para trabalhar. E é isso que nós estamos colocando à disposição da cidade de Santa Maria, juntamente com aquele outro jovem, aquela outra mente brilhante que é o professor Burma, que se nos der oportunidade, nós certamente vamos fazer a diferença na próxima gestão em Santa Maria. Certo, candidato Adilomar. Muito obrigado pela participação aqui no programa Fala Candidato, especial vice-presidente. Obrigado. Esse foi Adilomar, o coronel Adilomar, do PDT, candidato a vice na chapa de Paulo Burma, também do PDT. Você pode acompanhar todas as entrevistas com os candidatos no nosso canal do YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara nas eleições de 2024. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto